Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está chegando aqui é o canal, eu sou o Elton Bruno, aqui é o canal Tech Service One e eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu na Exposec. Nós estivemos lá, visitamos os estandes de alguns fornecedores, principalmente o estande da Intelbras, mas minha impressão foi muito boa. Foi muito boa porque a gente conseguiu estar por dentro das novidades que vão surgir, dentro de outros fornecedores, dentro das novidades da Intelbras também, que foi muito bacana. Eu achei assim de sobremaneira muito bom as propostas que vieram, é justamente o que o mercado está pedindo, então as novidades estão surgindo, os fabricantes estão correndo atrás, então para você que é instalador, para você que é integrador, para você que é consumidor final, então tudo isso melhora muito, entendeu? Traz muito benefício para a gente, né? E eu fiz alguns vídeos, algumas explicações, vocês vão acompanhar aqui ao longo do canal algumas novidades, né? Mas eu quero destacar uma que, assim, para a residência, para mim, foi uma sacada top, top, top demais, que é o DFA 620, né? Vou mostrar a foto deles aqui. O DFA 620 é um sensor de fumaça totalmente autônomo, né? Que ele não precisa, prioritariamente, de uma central de alarme de incêndio, mas que ele vai conseguir avisar se houver um possível foco de incêndio, né? E a gente sabe que, dos tempos para cá, esse foi o assunto de segurança do momento, que não só o combate, mas a prevenção contra incêndio é muito importante. Então, você que costuma deixar carregador ligado em casa, na tomada, tem que tomar um cuidado muito grande com isso. A gente tem indícios e vídeos e relatos de focos de incêndio que começaram por coisas bobas, né? Carregador de notebook ligado diretamente na tomada. Então, a gente precisa tomar algumas precauções, porque incêndio é uma coisa muito séria. Eu vou colocar alguns vídeos aqui, você vai ver, né? Eu vou deixar aqui esse primeiro vídeo, assista aí agora. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.